Um momento muito importante nesse show, que é pra mim receber uma das joias do Brasil. Uma das joias, uma mulher que pra mim representa muita coisa, muita coisa linda, de uma força e de uma graça muito única. E de quem eu acompanho o trabalho há muitos anos, ela me honra com sua presença, existe um eco em mim quando escuto a voz dela. Então pra mim cantar em Salvador, essa primeira vez, poder tê-la do meu lado, é algo muito significativo. Então eu vou pedir que vocês recebam com todo esse carinho que vocês comportam, uma filha dessa terra. Mariene de Castro Boa noite, Salvador! Que honra, que alegria tá aqui com você, que encontro sagrado, que reencontro feliz. Mariene de Castro Salú, banana! Ereiêê, ó, chuma, fideerema! João Francisco, Bento Miguel, Fábio Cunha, Brenda Transcrição e Legendas Pedro Negri Ponto pra sentar, mandou cantar Ela vem no som da chula Dançando devagar seu ligeja Senhora da Candelária, Iaba Pra toda sua nação, Iorubá Ela vem no som da chula Dançando devagar seu ligeja Senhora da Candelária, Iaba Pra toda sua nação, Iorubá Oxumaré me deu dois marajás Oxumaré me deu dois marajás Na festa de Nanã, Coruncum A velha deusa das águas, quer mungosar Seu Ibiri, enfeitado com fitas e búzios Um canto pra sentar, mandou cantar Eixalubá Ela vem no som da chuva Dançando devagar seu ligeja Senhora da Candelária, Iaba Pra toda sua nação, Iorubá Pra toda sua nação, Iorubá Ela vem no som da chuva Dançando devagar seu ligeja Senhora da Candelária, Iaba Pra toda sua nação, Iorubá Dançando devagar seu ligeja Justiça, Iaba Prontelária, Iaba Pra toda sua nação, Iorubá Trabalha, Iaba Com ação, Iaba Com ação, Iaba Pra toda sua nação, Iorubá Pra toda sua nação, Iorubá Então, Iaba Eium Música 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 Música